Boa noite Tio Chico, boa noite pessoal do canal, tudo bom? Oi Val, de Curitiba Tio Chico, eu estava assistindo uns vídeos seus, estava maratonando aí e vi um vídeo seu de 5 anos atrás e gostaria de uma posição sua, ver se você mudou o seu pensamento e o que você está achando hoje na questão, um assunto meio polêmico na questão da discriminação entre os motociclistas de moto de baixa cilindrada Big Trail contra o pessoal da Trail contra o pessoal da Custom da Custom contra a Esportiva enfim, essa discriminação toda essa separação, vamos dizer assim porque você chega num encontro você chega num posto de combustível e tal que tal o pessoal você vê tudo separado eles não vão, não conversam e eu percebo isso até hoje com o pessoal das Esportivas e o pessoal da Trail os tiozão das Hard os tiozão das Custom são mais acessíveis assim, você chega, troca uma ideia e tal, agora os outros são mais mais reservados assim, né são, discriminam mais lógico, há exceções, né e eu gostaria de saber de você se você acha que isso é uma questão financeira se é uma questão, a pessoa tem esse comportamento no dia a dia e quando sobe em cima da moto carrega esse preconceito junto com ela ou você acha que é uma questão de motos mesmo de categorias ali, né eu acredito que essa questão social essa questão financeira acredito que não porque muita Trail tem muita esportiva que custa o mesmo valor ou até mais então assim, então você não dá então não dá a entender que seja isso mas também pode ser e tem essa questão das motos, né Trail, Custom tipo, são as tribos, né uma coisa que meio que nada a ver que o pessoal, cada um tem a sua vibe cada um curte a sua estrada cada um curte o seu rolê mas eu acredito que não precisaria ter essa essa separação, né essa desunião, vamos dizer assim e eu gostaria de saber de você se nesses 5 anos, de lá pra cá se você percebeu alguma mudança pra melhor ou pra pior um abraço, tudo de bom pra vocês aí fiquem com Deus tudo de bom Val, um beijo pra você nesses 5 anos eu não lembro nem qual foi o meu posicionamento nesse vídeo mas eu vou tentar falar agora do meu posicionamento hoje hoje eu não faço mais por exemplo, eu fazia parte de um motoclube na época e eu sou motoclubista eu gosto muito de motoclube eu apoio o motoclube eu acho que é uma coisa muito legal é um movimento muito legal motogrupo, motoclube ou quem não tem quem é lobo solitário tá tudo certo e o que eu posso dizer Val, pra você é que tem idiota em tudo quanto é lugar então isso independe de classe social de estilo de moto e o modelo da moto tem idiota que tem Harley tem muita gente boa que tem Harley eu conheço uma pá de gente legal que tem Harley que tem carro caro e que gosta de carro barato também pô, tem um cara eu vou mandar um beijo pro cara que é Harley agora é Harley é o Marcelo Faverani que é um dos caras que eu mais gosto aqui da internet Marcelão, um beijo pra você não sei nem se ele vai assistir isso aqui o Marcelo ele é um entusiasta de carro e agora ele tá com a Harley e esse é o tipo do cara que eu acho legal sabe e que faz parte de 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 ele gosta de carro então assim ele tem carro ele tem vários carros né ele tem carro caro tem carro barato ele tem um carro velho e ele tem um carro muito legal não vou ficar dizendo os carros do cara e ele tem uma Harley então assim e ele é apaixonado pela Harley eu não acho ele ele é um cara idiota e até no meio automotivo eu acho o Marcelo um cara incrível porque ele é um cara que ele tem um ele tem um carro incrível ele tem alguns carros incríveis e ele gosta de carro velho e ele tem uns carros velhos e assim como outros caras que tem condição de ter alguns tem muitos carros e carros caros e gostam de carro velho eu não entendo isso como uma questão social só de grana tem idiota em todo lugar tem idiota no meio de carro de carros clássicos e antigos e carro velho tem gente boa tem idiota no meio da Harley muito idiota e tem muita gente legal que tem Harley caríssima e é legal é o que mais tem inclusive é gente legal no meio da Harley e gente legal no meio das bunda pra cima das motos esportivas e gente babaca e tem muita gente legal nos bunda pra cima nos Vader nas motos de nas motos esportivas e conheço a pá de gente né e tem gente legal também nas motos baratas assim como tem gente idiota com moto barata moto de baixa cilindrada e gente babaca entendeu então o que eu acho legal disso tudo hoje na visão que eu tenho porque eu circulo por esses essas bolhas né de todos os tipos de moto é que isso é muito legal esse senso de pertencimento a um grupo isso faz parte da natureza humana da gente se incluir em algum em alguma caixa isso faz parte a gente por exemplo a sociedade hoje ela é formada disso de várias caixas dentro de uma caixa né então a caixa maior então a gente o ser humano ele é um ser sociável ele é um ser que ele vai sempre tentar se encaixar e sempre claro que vai ter teremos alguns indivíduos que não vão querer se encaixar em lugar nenhum e tá tudo certo então hoje eu tenho essa visão de que é tudo legal é massa a diversidade é legal a diversidade das motos é muito legal a galera que gosta eu acho muito legal quando você vai no encontro de moto e você vê a galera das montadinhas sei lá como é que fala as montadas as cgs montadas que a galera vai lá monta você tem que entender tudo isso como movimento social arte ou cultura ou movimento mesmo social enfim movimento de grupo ou baralho então os caras que vão lá com aquelas cgs montadinhas os caras da pop e se você você que eu falo as pessoas você que tá me assistindo aí olhar isso e pensar assim pô os caras com as popzinhas massa velho olha que legal os caras com as montadinhas ali legal e não olhar assim pô os caras tudo favelado ali com as motos bosta velho os caras com as motos ali se você não tiver essa visão então você tá entendendo o motociclismo se você tiver essa visão de que pô tem a galera das montadinhas ali das popzinhas a galera das rayabusa dos bunda pra cima os comedor de jaca os caras que andam de jaca os caras lá os tiozão de big trail car parado né os caras que tem cueca da BMW os caras que tem cueca da Harley tá tudo certo é legal essa e aí quando tá todo mundo junto num evento olha que legal eu acho isso massa velho eu quando eu vou num evento de moto eu pouco vou num evento de moto mas quando eu vou eu fico vendo essa grande caixa que é um movimento de moto com várias caixas dentro é muito legal velho então eu fico feliz eu só quero que isso continue sendo assim mas as caixas as diversas caixas isso é legal isso é importante e aí vai ter babaca em todas as caixas vai ter babaca na caixa das montadinhas das popzinhas das big trail car parado dos comedor de jaca da galera bunda pra cima vai ter babaca e vai ter muita gente boa em todas essas caixas hoje eu vejo de uma forma muito mais tranquila sabe e eu apoio eu apoio quanto mais diversidade melhor daqui a pouco vão ter os elétricos os eletrobobos a galera das das tomadas sempre pô onde é que tem uma tomada aqui vai ter essa galera vem cá onde é que tem um Porsche com tomada pra eu carregar minha moto vai ser legal vai ser legal aí vai ter a zoeira com a galera das motos elétricas entendeu pô cadê o barulho não tem barulho isso é legal a zoeira e os caras darem risada juntos entendeu e aí essa sua aí que fica pingando óleo entendeu então eu quero que isso cresça cada vez mais mas as pessoas se entendam e entendam que isso tudo é um motociclismo várias caixinhas nessa caixa grandona acho legal seasonsô eachop Schei sempre ele 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 ela ela ele 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 ele